Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Ana Bárbara, eu tenho 18 anos, estou tirando carteira, eu já passei pela prova de legislação, já consegui passar com 25 pontos. Como eu estou nesse processo, eu resolvi fazer uma playlist aqui para o meu canal falando para vocês sobre todos os processos da autoescola, desde o psicotécnico, legislação, direção. E agora o vídeo de hoje é sobre a legislação. Então nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as aulas de legislação, a carga horária, como que funciona, como é que funciona a presença, as matérias. E no final do vídeo eu vou falar com vocês como é que é a prova de legislação. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que eu ajude vocês com o meu conhecimento sobre a legislação e eu espero que você consiga passar essa prova com nota máxima. Mas vamos lá, gente! Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer muito para vocês. Eu andei sumida, não postei vídeo uma semana. Um péssimo momento, né? Porque agora é o momento que meu canal está crescendo muito. Já estou com quase 4 mil inscritos. Eu já consegui me monetizar a ação no YouTube. E está crescendo muito rápido e eu estou muito feliz. Então eu quero agradecer vocês. Se você que está vendo meu vídeo e também não é inscrito, eu convido você a entrar no meu canal e ver o vídeo do trailer do meu canal, que ele tem um minuto e meio. E aí, bem rapidinho, é só para você me conhecer. Quem sabe você se inscreve no canal. E você também que já está nesse vídeo, vai rodando aí, vendo até o final, por favor. E deixa o like, beleza? Então vamos lá, gente. Vou começar falando como que é a carga horária da aula de legislação de trânsito. Olha só, eu moro em Minas Gerais. Então, assim, eu fiquei na dúvida se nos outros estados também seria assim. Só que eu pesquisei em vários estados e parece que é a mesma carga horária. Então, se você não foi de Minas Gerais, procura saber o curso de autoescola, só para você ter certeza, mas vou falar o que foi comigo pelo menos. Vamos lá. A carga horária é de 45 horas, de 18 aulas de legislação, 16 aulas de direção defensiva, 4 aulas de primeiros socorros, 4 aulas de meio ambiente e 3 aulas de mecânica. Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que a gente aprende de cada uma dessas matérias, mas, basicamente, a gente precisa de completar isso tudo da carga horária e cada aula tem 50 minutos. E aí, a gente pode ir na hora que a gente quiser, pelo menos no meu estado. Tem alguns estados que parece que você tem que ir, tipo, nos dias lá que você já fecha, mas em Minas Gerais você pode ir na hora que você quiser. E aí, na autoescola tem os horários, né, da semana inteira. E aí, tipo assim, você vai vendo as matérias, vai ter um dia que você vai, que você vai ver matérias diferentes, mas você vai indo, você pode ir depois, quando você já tiver completado a carga horária. Às vezes, assim, durante a minha carga horária eu já consegui aprender todas as matérias, e só que você pode continuar indo depois, inclusive, é recomendado até a sua prova você continuar indo na aula, para você continuar com o negócio na cabeça, senão você esquece. Mas aí você acaba aprendendo tudo nessas aulas, assim, não tem um cronograma certinho do que eles vão passar, tipo, de legislação, mas você pode pedir para o seu professor, ó, professor, eu estou precisando saber sobre sinalização, estou com muita dificuldade, tem como você dar essa aula amanhã? Aí você pede, ele vai e passa, eu acho que isso é super tranquilo, mas é de autoescola para autoescola, né. Mas olha só, gente, toda autoescola tem uma postila com todas as matérias que a gente precisa de estudar. Tem autoescola que eu acho que você tem que comprar, tem uma que você já ganha quando você já paga a legislação. Mas olha só, a carga horária, para vocês verem. Não vai dar para vocês enxergarm direito, mas aqui é legislação de trânsito, aqui ó, 18 aulas. Aí eu fui colocando as datas, e eu coloquei aqui meu nome. Aqui, direção defensiva, foram 16 aulas e tem a data que eu fiz. Aqui, ó, primeiro socorro, 4 aulas, meio ambiente, 4 aulas e mecânica, 3 aulas. E aí, isso tem no livro inteiro, todas as matérias que vocês vão precisar. O livro se lia muito, mas eu acho que, assim, para mim foi mais fácil aprender com o professor, sabe, porque o professor é muito didático, mas tem os professores que não são muito bons, então esse livro adivida bastante. E tem tudo, gente, tudo mesmo. E agora eu vou falar com vocês o que a gente aprende em cada matéria. Olha só, eu vou pegar minha colinha aqui que eu anotei. Na aula de legislação, a gente aprende os órgãos de trânsito, tipo assim, o CETRAN, DETRAN, enfim. A gente aprende sobre a habilitação mesmo, tipo, os processos, enfim. A classificação dos veículos, identificação dos veículos, os documentos, tipo assim, o documento do carro, o nome não é assim, você vai aprender qual que é o nome certinho, o nome já esqueci, gente. Já esqueci tudo da legislação. Mentira, não esqueci tudo, não. Mas, a gente aprende, sinalização, infrações, gente, infrações é o mais difícil. Mas já adianto para vocês, na minha prova só caiu uma questão de infração que era super fácil. Mas, enfim, isso vai ser para o final do vídeo que eu vou falar da prova só no final. Normas de conduta e circulação, tipo assim, quem tem preferência, de ultrapassagem, de sancionamento, enfim. Agora, eu vou falar sobre direção defensiva. A gente aprende, basicamente, o jeito certo de dirigir, que evita acidente de trânsito. Aí, a gente aprende o que a gente deve fazer, quais equipamentos obrigatórios do carro, o que a gente pode fazer para evitar acidente, algumas condições adversas que podem causar acidentes, os tipos de acidentes. Gente, esse vídeo vai ficar bem longo. Não sei se é muito longo, mas, assim, eu estou querendo trazer a maioria de detalhes para vocês nesse meu vídeo, para vocês aproveitarem ao máximo ele. Porque a gente não acha vídeo aqui no YouTube explicando como é que são os processos, acaba que a gente tem que ir na autoescola, e, às vezes, eles nem explicam para a gente direito, a gente descobre tudo sozinho. Então, como comigo foi assim, eu tive que descobrir tudo sozinha, eu resolvi fazer esse vídeo para ensinar vocês tudo antes de vocês começarem a autoescola. E, também, no final, eu espero ajudar vocês sobre a prova, porque eu acho que tem muitos instrutores que não explicam para a gente direito como é que é. Então, enfim, vamos lá continuar as matérias. Primeiros socorros. A gente aprende, basicamente, como se portar diante de um acidente antes da ajuda chegar. Gente, vocês vão ver que em primeiros socorros, eles simplesmente falam para a gente não fazer nada e chamar resgate. Finalizar o local e chamar resgate. Vocês vão ver quando vocês forem aprender, mas, basicamente, é isso. A gente não tem que fazer nada, porque se a gente não souber. Mas a gente faz, tipo assim, mede a inspiração, a gente aprende a fazer isso aqui, ó. Vou ver o nome. Aí sim, sim, mas ressuscitar. Enfim, meio ambiente. A gente aprende sobre a sociedade, preservação ambiental, poluição. Essa matéria, tipo assim, eu nem estudei, gente, porque são coisas muito fáceis, apesar de que na prova eu fiquei na dúvida nenhuma questão de meio ambiente. Mas eu não estudei, porque eu achei necessário. E mecânica, que é, assim, o básico inteiro de um carro. A mecânica inteira do carro, todos os sistemas do carro, e suas funções, algumas peças. Para mim, a parte de mecânica foi muito boa. Só perguntou questões, eu acho, que de sistema. Enfim. Vou falar agora com vocês como é que funcionam as aulas. Mas acho que eu já falei com vocês, que a escola normalmente tem um cronograma de aula, você pode ir quando você quiser. Enfim. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Sobre a presença. Você chega na aula, e aí você tem, tipo assim, no máximo, até uns 5, 10 minutos para atrasar. Você não pode atrasar mais. E aí você coloca a sua digital, é biometria digital. Lá no professor, lá no computador, vai ter o aparelhinho lá, você vai colocar. E aí vai contabilizar a sua presença. Aí você tem que ficar os 50 minutos, tem que colocar no início, e no final da aula. E aí você vai falar na aula. Isso presencialmente, porque na pandemia eles fizeram online, não sei se eles vão continuar, porque a minha autoescola já estava cortando umas aulas online. Mas eu acho que eles devem continuar, não sei. E no online eles fazem reconhecimento facial. Mas basicamente é isso, gente. A gente coloca a biometria, e aí você vai contabilizando suas aulas. Eu acho muito importante você ir anotando no seu caderninho, que eu acho que todos os caderninhos, o meu filho fala, o caderninho não é apostilo, deve ser igual. E é bom você ir anotando, você tem um controle. Mas eles têm um sistema lá, se você pedir para eles, eles te falam direitinho. Mas eu acho que é isso, gente, sobre as aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, tranquilo, eu respondo para vocês. Gente, a legislação, vocês têm que estudar bastante. E nas aulas, prestar atenção, se dedicar, porque assim, você não está lá, a prova é muito fácil e tal, mas eu acho que a prova só é fácil se você realmente se dedica, vai nas aulas. Porque se você não souber nada, você vai ir muito mal, gente. Porque as coisinhas, eu vou dizer, eu não sabia a maioria das coisas. Eu não sabia muitas placas. Então, assim, é muito bom a gente estar na aula e estudar em casa. aí é muito bom você comprar um simulado. Na autoescola, eles também oferecem um simulado em papel. E pelo menos a minha autoescola também tinha um simulado no computador. Esse simulado no computador, para mim, ajudou muito. Assim, o outro também foi muito bom, mas esse simulado no computador foi muito bom. Sabe por quê? No dia que eu fui fazer a prova, tinha cinco questões que eu já tinha feito nesse simulado no computador. O site é nosso trânsito. Depois que vocês procuram saber qual é a escola de vocês, eu não sei qual é o site que ela usa. E nós também tem muitos simulados na internet gratuitos. Só que esse específico foi muito bom, porque eu já tinha feito questões e foi lá e caiu essas questões no dia da prova. Então, assim, cinco questões eu já ganhei de graça, porque eu já sabia a resposta. Acho que deve ter tido umas duas, porque eu tinha até errado, só que, assim, antes, o simulado, só que eu já sabia a resposta, ajudou muito. Então, fazer simulado ajuda demais, porque caem basicamente as mesmas questões, caem as mesmas coisas. E também é uma forma de você, assim, voltar em prática tudo que você aprendeu nas aulas, né? Ver se você tá sabendo o mesmo. Mas, enfim, vou falar da prova agora. Vamos lá, pra começar. São 30 questões. Você tem uma hora pra fazer. A maioria das questões é de legislação. Eu esqueci quantas, gente. Mas, eu acho que são cinco de direção defensiva, quatro, três de primeiros socorros, meio ambiente e mecânica. O resto é só legislação. Aí, dentro de legislação, tem infração, tem sinalização, e norma de conduta, e, assim, os documentos, enfim, essas coisas. Na verdade, não é dividido legislação tudo. Tem lá a divisão. Sinalização, norma de conduta, mas a gente inclui isso tudo na legislação, né? Mas a maioria é legislação, tanto que eu sugiro você a focar muito na legislação, e, assim, um pouquinho mais em direção defensiva. E o resto, não vou falar pra você não estudar, porque é bom a gente estudar, pelo menos fazer simulado, mas eu não acho que não tem que focar tanto, porque as outras questões pesam mais, sabe? Mas aí, gente, as questões em si, eu não vou lembrar pra falar com vocês. Eu acho que eu já saí de lá e não lembrava direito. Porque, assim, a gente fica um pouco nervoso, pelo menos eu fico, e aí sai, eu não consigo lembrar de tudo. Mas, assim, no geral, eu achei uma prova muito tranquila, porque eu tinha estudado muito, e, assim, eu lá fora esperando pra começar a prova, eu tava lendo as infrações e tal, e, gente, caiu uma questão só de infração pra mim. Pra mim, na minha prova, tá deixando claro, mas foi uma questão super fácil, tipo assim, nem era, porque, tipo assim, no simulado, você é muito assim, tem uma situação aí você fala, essa infração é leve, grave, não sei o que lá, no meu ano foi isso, e perguntou qual que era a multiplicação da gravíssima, sabe? Era uma coisa mais tranquila. Mas, enfim, estudem tudo, porque pode cair de tudo, e as provas, eu acho que não são iguais, mas, enfim, deixa eu falar com vocês como é que foi a prova. A gente chega, na minha cidade, a gente vai na unidade de atendimento ao usuário, não, unidade de atendimento, aqui, chama o Y, gente, o Y, mas, normalmente, a prova é no Detran mesmo. aí, a gente chega lá, e tem uma pessoa, assim, lá esperando a gente, você vai colocar sua digital, sua biometria, né, e aí, te encaminham pra uma cabine. Aí, eu fiquei lá um tempo esperando a cabine até chegar todo mundo, tinha mais quatro pessoas além de mim, e aí, lá na cabine, tem um computador, com a prova lá, né, que é no computador, e aquele negocinho que, provavelmente, você vai conhecer na sua autoescola, que é um teclado. E aí, esse teclado tem A, B, C, D, iniciar, finalizar, anterior e próximo. Então, você faz a prova através desse teclado, e aí, você só tem isso, gente, você não pode ficar com mais nada, você não vai ficar com água, nada. Então, você fica lá, e eu fiquei esperando um pouco até que começou. Eu fiz a prova com esse tecladinho, era só a estratégia que eu usei pra minha prova. Eu fiz todas as questões, que, assim, eu tinha certezas da maioria, e aí, fui e voltei. Tipo assim, eu acabei a prova com 15 minutos, de uma hora, eu gastei 15 minutos só, porque a prova acaba que é bem assim, uma coisa bem fácil, bem rápida, de múltipla escolha, quatro questões. Aí, eu fui e revisei, fui voltando, anterior, 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 fui vendo todas as questões, e aí, quando eu revisei, eu fiquei na dúvida, entre, na dúvida de cinco, o resto de certeza absoluta. Só que cinco, eu fiquei assim, ai, não sei, será que eu aceitei? Fiquei naquela dúvida, sabe? Mas, assim, todas que eu fui fazendo, eu não fiquei em dúvida, eu só fiquei em dúvida, assim, se eu tinha realmente acertado, sabe? Mas aí, confiei, eu falei, gente, se eu errei, se eu tô na dúvida em cinco, só, e o resto eu tenho certeza, então eu vou finalizar, tô confiante. Aí, quando eu saí, eu tinha acertado 25, vocês acreditam? Só que eu não sei se é realmente essas cinco que eu tinha ficado na dúvida, porque quando a gente sai, tem lá, assim, um computadorzinho, aí tem seu nome, não, seu nome não, seu CPS, e quantas acertou? eu tinha lá 25 barra 30, aprovada, só isso, sabe? Não dá pra saber quais eu errei, mas eu sei que, por coincidência, as cinco que eu tinha ficado em dúvida, acabou que eu acertei 25 também, mas eu não sei se foi essas exatamente, porque a gente não tem acesso a quais a gente acertou, só assim a quantidade, e é isso. Mas é isso, gente, o resultado já sai na hora, tudo certo, e acho que é só isso que eu tenho que falar da prova mesmo, eu achei, assim, muito tranquila, graças a Deus eu passei, porque eu tava nervosa, todo mundo passa, mas eu fiquei nervosa, e, assim, não é todo mundo que passa, eu falo que, assim, as pessoas estavam na minha volta, passaram tranquilo, eu fiquei com medo do céu, ninguém que não passava. Mas é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Conto sobre as aulas de legislação, eu peço pra você que já chegou até aqui, você chegou até o final do vídeo, não é possível que você não gostou do vídeo, né? Então, por favor, deixa um like, que ajuda demais, e se você não conhece ainda, igual eu falei lá no início do vídeo, entra no meu canal, se inscreve no canal se você gostar, e é isso, gente, muito obrigada, beijos e até outro dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.